Bruna Piovanna arrumou briga no aeroporto? Sim, ela foi reclamar que os gringos furaram fila. Eita! Ela que tá dizendo, né, que ela arrumou uma confusão no aeroporto de Portugal. Ela tinha acabado de voltar de férias, tava em Fernando de Noronha, aqui no Brasil. Aí chegou em Portugal, onde ela mora, né? E aí ela se irritou com os gringos que tinham lá furando fila no aeroporto. Ela disse que avisou dois policiais, mas que eles a ignoraram. Ela foi ignorada pela polícia. E a gente vai ver agora a Luana, mais uma vez, esbravejando. Olha só. Nunca vi tanto gringo na minha vida, juro por Deus. Lá no aeroporto era uma coisa estrondorosa. Tavam furando a fila na hora de passar pra saída. Claro que ninguém fala nada, né? Eu já falei, ô, hi guys! Tem fila aqui, pessoal! E aí o pessoal ficou assim meio sem jeito, foi ali pro fundo e tal. Daí quando a gente vai passando, ficam dois tiozinhos aqui da polícia e tal. E eu passei e falei, olha, tem uma parte ali da fila que tá aberta, então as pessoas estão entrando. Você acredita que o policial olhou pra mim e fez assim, ó? Não é o nosso problema, não é o nosso problema. Eu falei, gente, mas o senhor não tá aqui trabalhando, o senhor não trabalha com segurança, o senhor não é problema do senhor e de quem? Da gente? Aí eu vim aqui cantar parabéns pra você, pra você que faz a sua função e não faz a sua função. Parabéns pra você. Vai pra esses dois seguranças, policiais, agentes de aeroportos, o que quer que seja. Absolutamente incompetentes, eu não sei o que eles estavam fazendo ali. Nem enfeitar eles estavam enfeitando, porque tinha uma cara péssica. Olha, eles estão dormindo. E aí, viu, Luapil? Ai, que susto, me deixa dormir. Eles estão dormindo e os caras vão te ouvir porque você é chata pra caramba. Vambarde, não fala assim. Acertou, Luapil. Meu Deus. Não precisava falar claramente assim. Eu gosto, ela é bocuda, ela fala mesmo. Eita. É, mas isso daí, ela agora deu sono.